Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, mano, um relógio grátis, smartwatch, você só paga o frete, beleza? E, manos, é muito simples, você paga aqui, depois de mais ou menos uns 60 dias ele chega na sua casa, beleza? Demora um pouquinho, mas chega. Vamos pro vídeo então, mano? E eu falo, galera, um Econsoft na área, manos, trazendo pra vocês algo diferenciado aqui no canal, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. A gente tá aqui no LFS Pro, mano, servidor novo que saiu aí, tá ligado? E, mano, já tá lotado, vocês estão vendo ali meu radar? Tá sinistrão. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, porque esse servidor aqui é um servidor de vida real, tá ligado? Onde eu quero fazer uma série enorme pra vocês aqui, beleza? Mano, já se inscreva, já deixa o sininho, ativa o sininho aí também, já deixa o sininho, olha aí o doidão. Já ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, beleza? E, manos, já vou mostrar pra vocês, acabei de entrar no servidor, vou dar um Shift U aqui, ó, só pra vocês verem como é que tá a minha máquina, mano. Minha máquina tá esquisita, ó, se liga. Pra te falar a verdade, isso aqui nem é meu, é da prefeitura, tá ligado? Eu já rebaixei ele aqui, porque, tá ligado que carro meu tem que andar baixo, né? Manos, e acabei de iniciar aqui, tô com esse carro meu. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um CNH aqui, tá ligado? Pra eu ver qual que é a placa que eu vou ter aqui no jogo. Porque aqui tem polícia, mano, tem como você trabalhar, tem como você fazer um monte de coisa. E eu vou fazer isso aqui tudo no volante pra vocês, beleza? Vamos começar, então? Vocês tão vendo aí, meu caramba, como é que tá, ó. Tá bonitex, show de bola, tá vendo? Ó, zica do Pantanal. Já dei aquela rebaixadinha pra dar aquela queicada nervosa. Então, vamos sair aqui, ó, e vamos aqui ver qual que é o meu CNH, mano. Porque você tá ligado que a gente gosta de andar certo, né, mano? Não é bandido, não. Ó, cola aqui, dá uma exclamação CNH. Minha placa é PRO2104, ó. Tem uma habilitação, uma Microsoft, menino prodígio. Tem uma classe B esporte, é moleque, se liga. Só o gold. Vem 2104. A minha placa, tenho que mudar aqui em opções. Vou mudar ela aqui. Piloto, 2104, não foi o que eu falei? Pô, meu Deus do céu, eu tô brisado, hein? Pera aí, vou colocar 2104 aqui. Se não for, vou ter que trocar. Pera aí. Deixa eu ver. Eita, já tava ali, ó. 2104, certinho, mano. Beleza. Já colocamos a placa. Vamos afivelar o cinto. Vocês tão vendo aqui embaixo, aqui, que o meu cinto tá solto. E aqui a gente morre mesmo. Vocês não têm noção, mano. O bagulho aqui é frenético, tá ligado? Que a galera aqui anda acelerada, mano. Então vamos aqui apertar aqui pra digitar a mensagem. E vamos aqui colocar assim, ó. Cinto. Beleza. Colocamos. Lembrando a vocês, mano, que eu vou fazer uma série do jogo aí. E quem quiser jogar comigo, vou estar deixando aqui na descrição como que você joga. Qual que é o nome do servidor. Beleza? Servidorzinho muito da hora. Beleza? Já coloquei o cinto. Agora, galera, eu tenho que ir lá. Vamos trabalhar, né? Eu tenho 15 mil aqui. Então, mano, vamos dar uma exclamação GPS aqui. Só pra gente ver o que a gente pode fazer aqui. Eu tenho uns carros. Eu tenho que comprar um carro meu, né, velho? Tenho que comprar um carro meu porque tá tenso. Eu aqui defini destino aqui embaixo. Mano. Tem hospital, Santander, Santander, Vip, Bradesco, Bank of America, Casino, Loto, City Hall, Autonation. Eu acho que é no Autonation que a gente vê os carros, né? Bora dar um rolê lá no Autonation. Autonation mesmo, não é? É no Autonation que a gente vê os carros. Vamos clicar aqui no Autonation. Distância de 1km aqui. Vamos lá, tá ligado? Já marcou aqui no mapa pra mim. Eu nem liguei o carro, velho. Que isso? Ah, molecote. O bicho já tá ligado, tá quicando. Eu não sei nem pra onde é que eu passo aqui, que eu tô no estacionamento, onde é que a gente passa. Tá ligado? Me liga aí, mano, ó. Ah, a galerinha tá indo, ó. Eita. Vambora. Vamos cortá-la pra lá. Eu não sei. Deve ter uma galerinha indo pra lá também, porque tem gente que tá chegando aqui agora, ó. Ó o rebaixado daquele maluco ali também. É doido, hein? Ó o meu também tá rebaixadão, mas o dedo tá mais bonito, velho. Eu acho que eu vou comprar um bicho daquele ali. O que vocês acham? Ó. Deixa eu passar aqui devagarzinho. Nossa senhora, o que quebra a mola é esse, pega. Aê. Ó, não garra não. Não vou garra não. Eu entrei na via sem olhar pra trás. E vambora. Limite de velocidade aqui é de 145. É limite bom, hein, velho. Vambora lá então. Estão seguindo o maluco aqui. Eu acho que ele também deve estar indo pra lá. E vambora, mano. Só acelerada violenta e quicando mais do que sabe, hein. 145 km por hora no limite da via. Eita, eu acho que o maluco ia virar ali. Que isso. Mano, que doideira. E o servidor tá bacana, mano. Tá cheio de gente aí, ó. Liga só. Vambora, mano. Só curtindo o rolê. Com a mãozinha só no volante. Faltou botar um gri aqui. Não, não é um gri não, né. Mas tá valendo. Esse é o Osher. Vou botar o Osher aqui. Ah, você é louco, hein. Andando no limite da via. 145 km por hora é um limite alto, galera. Mas é porque o carro da empresa, o carro da prefeitura que ele empresta pra gente. É um carro o seguinte. Ó o camarada passando de lado, Bec. Atingiu a contramão daquele modelo, ó. É louco. Taxista ali. O, o, o... É 145 limite da via, galera. Mas tem um porém. Esse 145 é um 145 onde a gente... Como a gente tá com o carro da prefeitura, não anda tanto, né. Mas tem, tem sim carros que atingem muito mais de 145 aqui. Tem um bichinho a baratinha dessa aqui que eu tô. Que ela tem um motor 1.3, se eu não me engano, mano. Você tem que ver, velho. Vou lá na garaca. Vou lá, você vai ver. O camarada aqui tá querendo dar um rolê, mano. Acelera essa jossa aí, meu irmão. Uá! Vambora, pô. Aê, ó. Meu, mano, meu menino tá quicando como? Daquele modelo. Meu não, né. Da prefeitura, velho. Vambora. Tem um quilômetro e meio pra ir pra lá. Ai, tem que quebrar a mola. Uita. O cara quase que bateu na minha traseira. Ô, louco, meu! Passou o taxista. É aquele taxista ali. É o do taxis. Do taxis cabuloso, hein. Que é esse taxista chunado, velho. Doidão. Taxista mais louco que o Batman ali, rapaz. Cês viram? Cê é doido. Vamos lá, mano. Vou mostrar os carros pra vocês aqui. Já devo tá chegando lá. Não tô chegando, não. Passei e foi por cima. É o torneio lá embaixo, velho. Lá embaixo de tudo. Ó, o taxista já adentrou ali. Mano, deixa eu ver aqui o mapa. Eu acho que é aqui, ó. Vê pra esquerda aqui. Ó, ó. Ó, rapaz. Já, já nós tamo indo. Chegar lá no torneio. Vou mostrar pra vocês os carros. Nós vamos trabalhar, né, mano. A gente ganha... Toda vez que a gente entra no servidor aqui, a gente entra com 15 mil. Tá ligado? E depois... A gente vai ter que trabalhar aí. Ganhou, se eu não me engano, 60 minutos de VIP também, mano. Eu curti essa parada aí. Eu acho que é o único no servidor aí. Tem servidor pra isso não. Meu Deus do céu. O cara parou aqui. Olhou pros lados. Já que ele olhou e eu não olhei, eu vou entrar pra dentro. Tá ligado? Eu sou um acelerado, filho. Vou botar na câmera de fora pra vocês verem, mano. Olha aí. Minha baratinha. Minha baratinha. Pequenininha, pá. Azulzinha. Tem que ser azul. Pra vocês deve estar um roxo aí, né, mano? Não sei. É um tal tipo roxo. Isso não tá azul. O azul tá o dedo. O meu é tipo... Ô, louco, mano! O cara quase que me matou aqui, berg. O cara veio, mas veio quicando. Que eu não entendi o que aconteceu. Meu Deus do céu. Ajuda eu aqui, gente. Chama o Samu Ambulância. O cara pisou em mim aqui, mano. Você é louco, berg. O que aconteceu? Não sei mais o que eu faço. Caramba, mano. O cara bagunçou meu rolê aqui, velho. Que porrada que o cara me deu, berg. Nem eu entendi. Eu acho que aquele ali que é o Samu, ó. Ajuda eu aí. Help me. Tô morto. Ajuda eu aqui. Ajuda eu aqui. Uma hora depois. Reboque. Aqui, ó. Vamos achar o reboque aqui, ó. Cada reboque, ao sofrer um acidente que prejudique o seu veículo, o usuário poderá solicitar um reboque. Do veículo até a oficina. E como é que eu faço isso? Duas horas depois. Aí, galera. Deu um barra chamar aí, tá ligado? Barra, barra não. Exclamação chamar. E eu posso chamar ou a polícia ou o resgate. Como eu tô morrendo aqui, preciso arrumar alguém pra voltar à pista. Mano, vai voltar pra pista, né? 578 reais. Meu Deus do céu, mano. O povo já acabou com o meu rolê. Ó, tá pedindo a guarda. Progresso. Beleza. Mano do céu. Já chamei o resgate pra me ajudar, tá ligado? Acho que, mano... Cheguei a ficar triste. O bom é que o carro é da prefeitura, não é o meu, tá ligado? Mas tá valendo. Mas se eu não tivesse de sim, tá fivelado, meu amigo. Eu garanto pra você que eu já tinha morrido. Ó, voltei pra pista. O camarada conseguiu me dar um resguarde aqui. Tá ligado? Rebentou meu carro. O carro tá, tipo, rebentado ao extremo. Tá ligado? Mas vamos, então, seguir viagem. Vamos ver. Dá um ok aqui. O que é que eu dou um ok no tablet? Abastecido. Ó, o carro tá funcionando. O que é que eu fecho essa paradinha? Aí, fechei. Vambora. É, mano, eu acho que o carro tá arrebentado. Ah, não. Deu bom. Ele tá arrastando. Vamos levar ele arrastando mesmo? Porque na hora que nós chegar lá, a gente, sei lá, compra um carro pra trabalhar. Alguma coisa do tipo. Os caras já me acidentaram comigo aqui, velho. Tô arrastando tudo aqui. Tô passando, amigo. Tô passando. Você tá vendo? Passando. Obrigado, viu? Tamo junto. Nossa senhora. O carro tá arrastando, filho. Mas pelo menos a gente tá chegando no autonete. Ô, louco, mano. Olha lá. O cara quase passou em mim de novo ali, velho. Nossa. Deixa eu mostrar pra vocês o carro por fora. E ainda mais se vocês viram a batida de câmera de fora ainda, né, velho? Não foi nem de dentro. O cara afundou a traseira. Sem dó, velho. Já tá rodando. Tá rodando já. Uai, polícia. Uma hora dessa. Olha, seu polícia. Não fiz nada, não. Não fiz nada, não. O cara que bateu em mim. Eu fui pego pela polícia. Como assim, nego? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que ele tá falando pra mim aqui, Bec? Ó, amigo. Você sou cidadão. Eu fui acidentado. Entendeu? Você compreende o que eu tô falando? Speak English. Eu acho que ele entendeu o que eu falei com ele, ó. Tô acidentado, amigo. Beleza? Michael. Tá fixo. Ah, não. É o outro Michael ali, né? Eu não. Vamos embora, mano. Vamos embora. O cara, o Arada, me liberou. Ele viu lá que eu fui o suspeito do acidente lá, entendeu? O suspeito do acidente, não. A vítima do acidente, tá ligado? Hoje eu não tô falando nada com nada, Bec. Eu só quero chegar ali e entregar esse cara da prefeitura, esse carro velho aqui. Olha lá, mano, o cara passando de baratinha comensível, meu amigo. Que doideira. Ó, o Tonete não tá ali, pelo que eu tô vendo. Meu amigo, o carro aqui tá só com a costela da Giray. E tá rodando. Tá rodando fácil. Tá fazendo drift mais do que o carro do Bruno Barra, rapaz. Ó. Beleza. Tô acelerado aqui de boaça. Camarada também, pelo que eu tô vendo, vai trocar de carro ali, Bec. Nossa. Aê, cheguei, velho. Graças a Deus. Aê, pô. Finalmente cheguei aqui. Vou comprar meu carro, mano. De boa mesmo. Deixa eu ver aqui. Nós temos 18.129, né? Vamos lá. Mano, temos aqui, ó. O modelo dessa baratinha nossa. 1.3 Sport 2018 65 cavalos. 10 mil. Temos o motor 1.0 standard, standard, né? Standard é esse mesmo. E o motor 1.0 Eco de 36 cavalos. Mano, não quero 1.0 Eco, não. Vamos ver esses aqui. Mano, esses aqui, ó. Tem 1.6 PL 2018 127 cavalos, meu amigo. XRG. Eu acho que deve ser o mesmo que aquele cara tá ali, né? Ó, esse aqui é bonitão. 1.6. Vamos ver os dali de baixo aqui, ó. Este, o daqui de baixo, é 199 mil. Deixa eu ver. O daqui também é 108 mil. Deixa eu ver. Nossa, 1 milhão. E lá vai pedrinha. É, bicho. É uns 700 e 2 mil. Tá, amigo? É dinheiro, hein? Mano, eu vou deixar pra vocês aí nos comentários. A gente compra o modelo 1.3 Sport dessa baratinha que a gente tem. Ou a gente compra igual do camarada ali, o Lot Trucks ali, ó. A gente compra o modelo 1.6 de 127 cavalos. A gente tem dinheiro pra isso, tá ligado? O camarada que bateu em mim me deu um dinheiro do seguro ali, ó. Cês tá vendo? Eu comecei com 15 mil camarada quando deu uma batida em mim. Ele me deu um dinheiro do seguro. Toda vez que alguém bate no seu aqui, cê ganha um dinheiro do seguro. Por isso que eu tenho 18 mil, entendeu? Então, mano, o que que cês acham? Pra gente começar a trabalhar. Que eu tenho que ir no correio, tenho que trabalhar de correio, tenho que trabalhar de um monte de coisa. Entendeu? Deixa aí nos comentários o modelo daquele modelo ali. Ou a baratinha mesmo, do jeito que eu tenho aqui. Mas eu acho que aquele modelo ali vai ser o melhor, né? Beleza, mano. Vamos ficando por aqui, então, nesse vídeo. Eu espero muito que cês tenham gostado, beleza? O próximo vídeo a gente vai comprar o carro e vai trabalhar ali nos correios. Que dia eu fiquei sabendo que nos correios é onde a gente ganha mais dinheiro, beleza? E quem sabe não acontece mais uma proez igual a essa, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!